Nosso amor é demais, e quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito. Pela gente se dá, muito mais do que está, e o que não está escrito, quando a gente se abraça, tanta coisa se passa, que não dá pra falar, nesse encontro perfeito, entre o seu e o meu peito, nossa roupa não dá, nosso amor é assim, pra você e pra mim, o manda a receita, nossas curvas se acham, nossas formas se encaixam, na medida perfeita. Esse amor é pra nós, a loucura que traz, esse sonho de paz, e é bonito demais, quando a gente se beija, se ama e se esquece, da vida lá fora. Cada parte de nós, tem a forma ideal, quando juntas estão, coincidência total, do nosso amor é demais, e quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito. Nela gente se dá, muito mais do que está, e o que não está escrito, quando a gente se abraça, tanta coisa se passa, que não dá pra falar, nesse encontro perfeito, entre o seu e o meu peito, nossa roupa não dá, nosso amor é assim, pra você e pra mim, o manda a receita. Nossas curvas se acham, nossas formas se encaixam, na medida perfeita. Esse amor é pra nós, a loucura que traz, esse sonho de paz, e é bonito demais, quando a gente se beija, se ama e se esquece, da vida lá fora. Cada parte de nós, tem a forma ideal, quando juntas estão, coincidência total, do conca e tem a forma ideal, quando juntas estão, coincidência total, do concação total, do concação e tem a forma ideal, quando juntas estão, coincidência total, do concação total, do concação total, do concação total. Música Música